Amiga, vou lá ajudar minha mãe. Ok, amiga. Vou lá entregar os convites pros nossos amigos. Já sei. Oi, amigo. Oi. A Vanessa vai fazer uma festa de aniversário. E ela te convidou. Nossa, que legal. Se eu fosse você, eu não iria. Por quê? Ela me falou que te acha irritante. Eu não vou na festa, então. Ok, amigo. Meu plano está dando certo. Agora é só avisar os outros amigos. E falar que a Vanessa não gosta muito deles. Daí ninguém vai na festa. A Vanessa não perde por esperar. Música 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 Música